Saudações galera aí do YouTube, tranquilo, aqui quem fala é o Portuga E galera, finalmente a gente conseguiu começar aqui a série Depois de muito sacrifício pra gente conseguir as coisas aqui A gente conseguiu o modpack, o host, tudo E agora a gente vai começar aqui Hoje a gente tá com todos os participantes juntos aqui A gente tá com o Total, o Loki, o Inê, o Pão, o Sky, a Bibio O Inê, o Deco, o Sirporco, o LH O Inê, o Pão, o Inê, o Inê, o Inê, o Pedrão, o Inê A família, a família toda Tá a família tudo, todo mundo aqui E o Inê, o Inê, gente Beleza galera, agora o Sky vai falar pra vocês como vai funcionar a série Como que vai ser, como que vai rolar o negócio aí Vai, fala aí Sky Beleza, vou falar um pouco sobre então aqui ó A série é contida mais ou menos a 60 mod E ela é baseada em dimensão e aventura Não vai ser focado em construção, ok? Nós tem aí um mod com 16 dimensões que vai ser um mod focado E vamos ver como vai ser, hein Tem mais ou menos uns 20 bosses e mais de 500 monstros diferentes E 300 tipos de itens Nossa, o menino sabe demais Meu Deus, tá parecendo a apresentadora de televisão, velho Isso aí vai ser hardcore, galera Vai ser hardcore Tô me assassinando aqui, pessoal Posso falar uma coisa? Galera, apoiem a série Porque tipo assim Essa série promete muito Então a gente só precisa do apoio de vocês, beleza? Então galera, ó Link de canal de todo mundo tá na descrição Então passa no canal de todo mundo Se inscreve lá E confira os vídeos que vai ser dessa série Que provavelmente vai ser diário de canal de todo mundo Eu não sei como que eles vão postar lá Mas provavelmente eles vão falar no primeiro vídeo deles Beleza? Então vai separar a cal aqui Cada um vai gravar a sua visão Cada um vai pro seu lado É isso aí Valeu, Pedro Valeu, galera Valeu, galera Valeu, galera É de Mestrascraft Que bosta Que bosta Beleza, galera É o seguinte Vocês vão perceber que eu tô com outra roupa Que eu tô diferente Por quê? Porque eu tô gravando essa segunda parte Em um outro dia Porque aquela hora lá Eu não podia gravar Muita gente também não gravou Então é o seguinte, galera Começa agora A nossa Nossa senhora Nossa senhora, galera Nossa senhora, cara Tô muito empolgada, caramba Galera, antes de começar o vídeo Eu já queria agradecer vocês Pelo feedback da música, cara Meu Deus A música que eu fiz Que é Ninguém Melhor Que Você Muito obrigado mesmo, galera Nunca, sei lá Nunca sabia que vocês iam gostar tanto assim Então obrigadão mesmo, cara Obrigadão mesmo Então vamos lá, galera Estamos aqui Tem uma galera online Tem o Portuguo Total O Porco O Pão E o LH Deixa eu sair daqui Que senão esse cara vai fazer barulho Meu Deus Meu Deus Aí tem uns bichos aqui, velho Tem uns bichos muito loucos aqui, mano Eu não sei que rumo que eu vou tomar Pra fazer minha casa, velho Eu não sei que rumo que eu vou tomar Mas eu tô com medo Caraca, mano Caiu um meteoro ali Eu tô com um pouquinho de medo Por quê? Porque falaram A galera aqui da série Falou assim Ah É muito difícil É muito difícil Sobreviver aqui nesse bioma Porque tem muito mob Então Que eles tão jogando no hard Se eu não me engano Não sei se eles abaixaram Mas Até onde eu vi Eles falaram que eles tão jogando no hard Né E aí eu falei Putz, cara Ferrou Ferrou Bahia Eu não vou conseguir fazer isso daqui Vai ser muito difícil Mas beleza Eu tô Vamos tentar aqui Vamos ver o que que dá Eu vou pegar já bastante madeira, galera Por quê? Porque Eu não sei Eu não sei como eu vou fazer minha casa Porque eu não construo bem Eu sou uma desgraça construindo Eu sou uma desgraça construindo Que nem eu sou cantando 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 Tô Tô boiando aqui Como é É a mesma coisa que eu dançar Eu dançar e construir a mesma coisa É o mesmo nível de porcaria, sabe? Então Eu Eu tô com medo, cara Eu não sei como que eu vou fazer minha casa Mas eu não sei Aonde que a galera Eu vou deixar o Lettuce Death ali Pra saber onde é o spawn Mas eu não sei onde a galera fez a casa e tal Beleza e tal Mas, cara Eu não quero fazer muito Ah, ele é uma casa? Opa Já achou uma casa de alguém aqui, velho E tem uma saranha aqui Caraca Mas que Eita, poxa Que bicho é esse, meu amigo? Ah, galera Vou ter que voltar lá Por quê? Porque lá no spawn A gente pode pegar 10 pães E 10 lucky blocks E eu já tava esquecendo, cara Eu sou muito burra, mano Meu Deus Tô muito burra Provavelmente vocês já escreveram nos comentários E, cara, eu já fiquei sabendo que o Portuga O Portuga tá esperto, cara O Portuga tá achando que ele tá Tá reinando aqui nessa bagaça Olha que da hora O mod dos chapéus, velho É muito bom esse mod aqui É engraçado Caraca, tio Olha aquilo Ai, que medo Agora o Tadidinho já tá mais de boa, né? Então é o seguinte Eu tô com medo Tô com medo Tô com medo do caramba, mano Medo Medo do Portuga Tadinho do Portuga A galera já abriu o lucky block A galera tá animada, velho A galera tá animada O Portuga já andou Botando o lucky block Na casa dos outros, cara Ai, ai Ai, ai Ai, tem um bicho Sai, bicho Deixa eu ver se ele tira muita vida Ah, nem Nem tira muita vida, não Só dá lentidão pra gente A gente morre com o 3 hit dele Ô, filho da mãe Ai, ai, ai Pera, pera Amigo, amigo Eu só quero pegar minhas coisas E cair fora daqui Deixa Aí, peguei 10 pães Ai, sai, zumbizinho Ah, não Ah, não Acabaram os lucky block Não, eu vou Eu não posso pegar mais pães Só posso pegar 10 Sou muito bom Ah, eu vou pegar um pack, mano Eu vou Vou seguir as regras Eu não vou seguir as regras, mano Mentira Eu vou seguir as regras, sim Caraca, eu não consigo viver nisso daqui Eu morro o tempo todo, velho Os bichinhos são muito filhos da mãe, né, velho Beleza, galera Já peguei minhas lucky blocks aqui Ai, 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 mano Ó, ó, ó Ó, não dá Esse bicho aqui não dá, velho Meu Deus Que bicho chato do caramba Pera Eu vou fazer minha casa pra lá Porque eu vi que alguém já tá fazendo Ó, ó, ó Não dá, mano É muito complicado isso aqui, velho Eu vi que alguém tá fazendo casa pra lá Eu sei que o Portuga fez lá pro outro lado Mas eu não vou ficar perto do Portuga, não, velho Portuga é safado Vai querer me ferrar Não vou, não vou Portuga é Ele vai Ele é Ele é safrado, velho Safrado Vamos, vamos só aqui Procurar aquela casa Que eu quero saber de quem que era aquela casa Sai Sai, passarinho Sai Ah, não, velho Eu vou ter que voltar Ah, não Eu tenho muita raiva desse passarinho, velho Agora eu me perdi Eu não sei nem Sei nem onde que era aquela casa lá Que eu tinha visto Que eu quero Ah, não Ó, ó, ó Ó, ó Snonders Agora eu morro Cara, é muito difícil isso aqui, velho Vamos ver se eu consigo achar a casa da pessoa Pera Onde que era a casa da pessoa, velho? Tinha alguém que tava fazendo casa aqui Só quero saber onde que era E de quem que era a casa Era uma boa saber, né? De quem que era a casa, né? Ó, tem uns bichos aqui, ó Ó, não, ó, não Ó, sai, 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 velho Sai, sai Sai, bichinho Calma Vamos Caraca, caiu um baita do meteoro aqui, velho Meteoro destruiu com tudo, mano Ó, ali a casa Achei, beleza Vamos ver de quem que é aquela casa, mano Que é aquela Eu quero nem saber Eu já vou zoar Já vou zoar bastante, velho Já vou zoar bastante Deixa eu ver A galera A galera já tá jogando aqui faz dois dias, mano Dois dias Então eu nem sei como vai fazer isso aqui, velho A galera já tá bem adiantada Que droga, mano Tá muito trava de vez em quando Eu não posso dar uns movimentos bruscos Assim que o bagulho trava Meu Deus do céu Meu Deus Tá bem complicado Vamos lá Ó lá, ó lá Fica travando Mas vocês vão ter que lidar com isso Pelo menos no primeiro episódio Ó, já fizeram ali Uma ponte Ponte Nossa, velho Isso daqui é É muito velha a música da ponte, né, velho Deixa eu ver de quem é essa casa Eu preciso saber Eu preciso saber A sua vida Deixa eu ver Ah, é uma casa normal Não é de ninguém Ah, é legal Eu vim pra cá pra nada, né Que muito legal Muito legal mesmo Sabe, quer saber uma coisa? Eu vou abrir um Lucky Block Ah, TNT Ah Eu vou Eu vou Ó, é Lucky Potion, velho Lucky Potion é da hora, mano Opa Beleza Esse daqui vai ser muito bom Opa Esse daqui não sei o que é Isso daqui provavelmente é comida É Não, é pra É no mod lá da alquimia, né Do Blood Magic Ah Isso daqui é o do Do De comida Isso daqui é tin Ah, stencil Estêncil também Tá Isso daqui é Eu não sei Não faço a minha ideia Por que que serve Isso daqui eu só sei que é É pra comer, velho Isso daqui é Milk Way É um chocolate, velho Gostoso, mano Gostoso Muito bom Esse chocolate Milk Way Então, então Beleza Vamos lá Galera Eu não sei quando Se eu vou Quer dizer A gente não vai disponibilizar O modpack Por enquanto Beleza Mas Fiquem ligados aí Que tipo Sei lá A gente pode disponibilizar Em um vídeo aleatório Tá ligado Olha Esse daqui vai queimar Ó Viu É Eu dei pesquisando Sobre esse mod, mano Eu quero morrer Porque eu quero Quero ir lá pro spawn de novo Porque eu vou fazer lá Pros lados do Portuga Caraca, velho Que lag desgraçado Que lag ruim Calma Eu vou fazer lá Do lado do Portuga Não do lado É perto dele Mas ele não vai saber Onde é a minha casa Quer dizer Ele vai saber Que provavelmente A gente vai ver Esse vídeo depois Bom Portuga Portuga ele não vai Acho que é Portuga acha que ele pode Portuga acha que ele tá podendo Sabe o que eu vou fazer, velho Vou trolar o Portuga também Ele tá achando que ele vai Vai sair de boa Que não vai acontecer nada com ele Deixa eu ver se deixar alguma coisa boa Provavelmente não Opa, uma picareta, né, velho Uma picareta É bom, né A gente não vai precisar fazer, né Eu vim com dois livros desse Eu não sei porquê Deixa eu jogar um fora aqui Não sei porquê Eu não tô correndo, tá ligado Tô Tô indo devagar Pronto Deixa eu ir aqui Portuga veio pra cá Que eu sei Deixa eu ver se eu consigo Lembrar Do vídeo, né Do Portuga Ai, ai Ai, tem um Tem um bicho aqui, cara Tô ouvindo esse barulho, hein Deixa eu ver se eu encontro Rastros do Portuga Eu lembro que ele Atravessou esse mar aqui, né Não sei Não lembro Não lembro, velho Vamos tentar saber Onde que é a casa do Portuga É que eu só vi um pedaço do vídeo Eu não vi exatamente onde ele foi Eu acho que é aqui, ó Eu acho que é aqui Mas de boa Se não for também Eu não quero fazer junto com o Portuga Porque senão ele vai me zoar Opa Opa, lerê Isso daqui, cara Essa Essa ravina aqui é boa Essa ravina aqui é boa Não sei se eu Procurar alguma coisa nela Caraca, mano Tá lagando pacas, né Ah, não Esse bicho vai me matar Ah, não Nossa, mano Que droga A gente tá começando muito bem Isso daqui, né, velho Tá bem legal mesmo Obrigada, jogo Muito obrigada Olha que legal Que tá sendo isso daqui Tá escutando alguém Tá escutando alguém Ô, galera Olha só, minha gente Eu tava andando aqui E eu encontrei isso daqui, velho Olha só A galera deixou Pra trás Desistiu de buscar Então é o seguinte Deixa eu abrir mais uma Lucky Block aqui Pra ver se vem alguma coisa Ah, não Ah, não Eu tô há muito tempo Andando pra acontecer isso, velho Vocês não têm noção, galera Eu tô, tipo, há muito tempo andando Não posso Não posso morrer com essas coisas Tá ligado Mas beleza Deixa eu abrir mais uma só E ficar com cinco metagens Lucky Block Tá ótimo Boa, Bibi Era exatamente isso que eu precisava, galera Exatamente isso Já tá ótimo Agora tá perfeito Eu preciso pegar pedra Pra pegar o bloco de Iron E depois pegar Picareta de Iron Pra poder fazer Pegar o bloco de Dima Beleza Então, ok Vamos lá Demora muito pra chegar na pedra Com esse bioma, velho Demora pra caramba E eu sou bem inteligente Porque eu fui fazer isso Bem em cima de uma montanha, né, velho Então eu sou bem inteligente mesmo Mas beleza Ok Caraca, mano Nunca chega na pedra Vamos lá chegar na pedra Olha lá Aleluia Chegou, velho Trinta mil anos Cagando Não é muito legal, né Cavando, velho Caraca Nossa, cavei tanto Que agora vou usar totalmente Todas as minhas Oh Oh Achei um dinheiro Que da hora, galera Quando você minera Você encontra Dinheiro E tem uns caras Que eles são vendedores Tem um mod muito da hora Sobre isso, velho Muito legal mesmo Caraca Olha o buraco que eu cavei, galera Muito grande mesmo Tem um mod de dinheiro Aqui no Minecraft Que é muito legal mesmo Muito interessante mesmo Curti pra caramba o modpack Quem fez Vai ter o canal de todo mundo Na descrição, velho Vai ter o canal de todo mundo Na descrição Ah, não, não Não vai Ai, tem um pitinho aqui Deixa eu fazer assim, né Tenho certeza Que esse filho da mãe Não vai me matar Ok Beleza Eu já vou fazer uma espadinha De pedra Porque se ele Se ele chegar pra me matar Eu mato ele Aí, ok Beleza Um, dois, três, quatro Toma cuidado com o pitinho agora Ok Peitinho O pitinho não tá aqui Isso é bom Isso é bom Ok Então vamos fazer assim Momozinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Eu não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho Mano, eu vou levar isso aqui Galera Porque eu quero usar isso aqui Na minha casa Acho que vai ficar bonito Tá ligado Acho que vai ficar bem bonito Mesmo usar isso aqui Na minha casa Essas grades aqui Vou fazer em algum lugar Na minha casa Vai ficar bem interessante Vamos lá Tá vendo um esqueletinho aqui Vou levar até a placa, velho A gente tem uma indiga Que eu sou Ok 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 Cara, eu sou muito surtuda Pra que binar Se eu pego as coisas No look block, né Não sou nem eu que pego, né Vem nos outros E eu vou lá e pego Borra, baby Os caras vacilam Mano, deixa aqui Eu pego, par Vocês acham que é o que? Vocês acham que é assim Ai, que safrado Ah, que safrado Esse esqueleto Tá muito safrado, velho Galera Acabou a bateria Aqui da câmera Então me desculpem mesmo Mas vocês vão ter que aceitar O final do vídeo Sem câmera, velho Desculpa, galera Mas Todos os episódios dessa série Vai ser com facecam Olha só, cara Ali tem outra casinha Já vamos lá dar uma olhada Já vamos lá dar uma olhada Eu sei que esse episódio Vai ficar um pouquinho grande Sei lá o que eu vou fazer Mas eu vou cortar bastante parte dele Pra não ficar aquele treco chato, né, velho Não pode ficar aquele treco chato Porque senão Ninguém Enche o saco de ver, né Então ok Já podemos pegar aqui E já vamos pegar o bloquito de Dima, né Ok Aqui Assim, beleza Agora eu posso subir Tranquilamente E pegar o nosso querido bloco de Dima Não é mesmo? Então ok Pegamos o nosso bloquinho de Dima Olha que beleza, mano Que beleza Vamos então já fazer a nossa espada Aqui, né Pra ter Uma proteçãozinha maior Ok Beleza Vamos aqui na nossa crafting tablet Aqui Ok Agora a gente já pode fazer aqui E beleza, galera Belezinha Belezinha, belezura, belezão Ah não Ah não, velho Ah não, velho O que que tá acontecendo comigo, gente? O que que tá acontecendo comigo? Aê, muito bem Muito bem Agora vamos levar isso daqui Vamos levar Ok Ok Beleza Então agora eu vou ver O que que tem naquela casinha ali, velho Vamos ver o que que tem naquela casinha E Olha só Já temos alguns monstros aqui Já tá ficando de dia Então Já vai ser mais tranquilo pra gente, né Já vai ser mais tranquileves Tranquileves E ok Vamos ver se tem alguma Eu sei que tem um baú naquela casinha Mas eu não sei se 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 Opa O que que é isso aqui, amigo? Ah não é nada não É bug do mapa mesmo Vamos lá Vamos vir aqui O bom é que aqui já tem preda, né E madeirinha Uma madeirinha bonita Maravilhosa Ah não, 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 não Eu não vou morrer pra você não, amigo Não, agora eu tenho uma espada de dima Eu vou enfiar ela no seu peito Tá bom Tá, beleza Oh, louco, meu Aqui é do mal de witchery, né Witchery 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 Eu quero usar ele Vou Deixa eu ver aqui Oh, bad É Lã de 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 Morcego Não faz sentido Mas, bom Vamos Vamos Continuar aqui E tinha uns Cara, cadê o monstro? Eu quero matar Só pra Todas as vezes que você me matou, filho da mãe Todas as vezes Só pra vingar Nossa, ele dropou tipo umas moedas, né Que nem o Portuga disse no vídeo dele Ele dropou tipo umas moedas pra gente Cadê? Aqui Caraca, é Cooper Ah, moeda de Cooper, velho Moeda de Cooper Muito bom isso aqui Muito bom mesmo Vamos continuar aqui andando, então E é isso aí Então, a gente já vai no próximo episódio Fazer a nossa querida casa Então, galera Espero que vocês tenham gostado desse início de série Se você gostou, deixa o seu like, seu favorito Se inscreve no canal que é muito importante Um beijão pra vocês e Falou